Sistema Joluse de Comunicação, 24 horas no ar. Segundo o decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 1932, o Dia das Mães deve ser celebrado no Brasil no segundo domingo de maio. E segundo historiadores, a primeira celebração do Dia das Mães tem origem mitológica. A Mãe dos Deuses, Réa, era festejada na Grécia Antiga durante o início da primavera. No mundo moderno, o Dia das Mães começou a ser comemorado em 1914, nos Estados Unidos, e desde então popularizou-se mundo afora. O Dia das Mães foi idealizado para celebrar e agradecer a todas as mães pela dedicação, amor e carinho que dão aos seus filhos diariamente. Sistema Joluse de Comunicação